Cita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proporções da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, o projeto de lei 1076 de 2019, em turno único, expõe sobre a criação do cadastro estadual de homicidas e de agentes de segurança pública e das outras providências. Autor da matéria, autor do projeto, deputado Bruno Engler. A presidência avoca a relatoria e passa a emitir o seu parecer. Parecer sobre as emendas de 1 a 4 apresentadas em plenário no primeiro turno do projeto de lei 1076 de 2019. Relatório de autoria do deputado Bruno Engler, o projeto de lei 1076 de 2019, dispõe sobre a criação do cadastro estadual de homicidas e de agentes de segurança pública e das outras providências. Na fase de discussão, o projeto em primeiro turno foi apresentado em plenário pela deputada Andréa de Jesus. As emendas 1 a 4, que vem a esta comissão para dela receber e parecer nos termos do artigo 188, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta a fundamentação. As emendas de 1 a 4 apresentadas em plenário em primeiro turno pela deputada Andréa de Jesus, têm o objetivo de promover modificações em dispositivos da proporção em discussão, a fim de que o Ministério Público seja incluído entre aqueles órgãos com os quais haverá o compartilhamento das informações. Na análise que nos compete realizar, ratificamos nosso entendimento no sentido de que a prevenção e o combate à violência contra agentes de segurança pública exigem ações estratégicas por parte dos poderes e órgãos públicos, razão pela qual a criação de um banco de dados estadual para registro de informações sobre pessoas condenadas pela prática de determinados crimes contra agentes públicos subconstituirá importante mecanismo governamental para promover ações integradas e efetivas com vista à proteção à vida e à integridade física desses servidores públicos. Não vou ler tudo, não, viu, gente? É muita coisa. Obrigado, Romulo. Mas é bom que você ajude aqui. Não vou precisar... Vou ler tudo. Não vou ler aqui direto o substitutivo. Conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1076-2019 no primeiro turno na forma do substitutivo número 3 a seguir redigido e pela rejeição das emendas 2 a 4 com a aprovação do substitutivo número 3 fica prejudicada a emenda número 1. Substitutivo número 3 dispõe sobre o banco de dados com informações sobre pessoas indiciadas, acusadas ou condenadas pela prática de crime contra os agentes de segurança pública e que menciona que menciona e membros do Poder Justiário e Ministério Público. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o Estado manterá banco de dados com informações sobre pessoas indiciadas, acusadas ou condenadas pela prática de crimes contra policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, agentes de segurança penitenciários, agentes de segurança sócio-educativo, policiais rodoviários federais, policiais federais, guardas civis, municipais e membros do Poder Judiciário e do Ministério Público e Estadual. Para o primeiro, fica esta lei denominada Lei Sargento Roger Dias. Esta lei é denominada Lei Sargento Roger Dias. Parágrafo 2º, constarão no banco de dados que trata esta lei informações atualizadas pelas pessoas indiciadas, acusadas ou condenadas pela prática dos seguintes crimes contra os servidores e membros a que se refere o CAPT. 1. Crimes contra a vida. 2. Lesões corporais. 3. Ameaça. 4. Roubo. Artigo 2º, no banco de dados que trata esta lei constarão, entre outras, as seguintes informações. Nome completo, filiação, data de nascimento, número do documento de identificação, fotografia do identificado, endereço residencial, apelido se houver, sinais característicos como tatuagem ou cicatrizes, número do Infopen. Artigo 3º, as informações contidas no banco de dados que trata esta lei serão atualizadas pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública e compartilhadas com a Polícia Civil e a Polícia Militar, as varas de execução penal responsáveis pela execução da pena privativa de liberdade, privativa de liberdade aplicada aos condenados pelos crimes que se referem ao parágrafo 2º do artigo 1º e os órgãos do Ministério Público do Estado, que atuam junto a essas varas. Artigo 4º, o acesso ao Banco de Dados de que trata esta lei obedecerá o disposto na Lei 13968, 27 de julho de 2001. Esta lei entrevigou 60 dias após a data de sua publicação. Sala das Comissões, 13 de agosto de 2024. Sargento Rodrigues, presidente, relator, senhores, colegas deputados, eu quero aqui registrar e agradecer a presença do colega deputado Eduardo Zevedo, o deputado Coronel Henrique, o deputado Roberto Andrade e o deputado Zé Guilherme. Eu queria apenas para complementar as informações, a ideia do projeto de lei, ela nasceu também desse deputado, mas o deputado Bruno Engels já havia apresentado o projeto 1076 já em 2019, mas o projeto dele estava restrito apenas a homicídio. E nós entendemos que aquele que ataca, aquele que comete o homicídio, a tentativa de homicídio, a lesão corporal, a ameaça, ele também deve ser enquadrado. E aqui, o fato ainda quando o deputado Bruno Engels apresentou, não havia ocorrido a situação do sargento Roger Dias, que foi morto em janeiro de 2024. O Congresso se mobilizou e acabou com a famigerada Saidinha, a Saidinha temporária. Em Minas Gerais, nós não poderíamos deixar, até porque o projeto que tratava das restrições da Saidinha ganhou grande impulsionamento após a fatídica morte do sargento Roger Dias. Aqui nós apresentamos um projeto mais amplo que o projeto do deputado Bruno Engels, mas havia sido anexado. Portanto, o parecer contempla não só o projeto original do deputado Bruno Engels, mas também contempla o projeto de nossa autoria a qual a gente teve a grata satisfação de relator. Então, eu estou aqui compartilhando essas informações. Essa lei será denominada Lei Roger Dias em homenagem e em respeito à memória do sargento Roger Dias. Lembrando que o assassino do sargento Roger Dias estava liberado por uma saidinha pela juíza da comarca de Ribeirão das Neves. Então, o nosso intuito aqui é criar o banco de dados e, através dos bancos de dados, a polícia civil, a polícia militar ter acesso a esse tipo de acusado ou condenado à sua ficha como pessoas que vêm atentando contra a vida de policiais civis, militares, policiais pernais, sócio-educativo, bombeiros, e também membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, que também fazem parte desse aparato de justiça criminal. E eu entendo que, infelizmente, o projeto, o deputado Coronel Henrique, era para ter sido votado em plenário na última sessão, mas a deputada Andréa de Jesus apresentou emendas o que fez postergar a aprovação dele em primeiro turno. Então, essas são as considerações. em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se enquanto. Aprovado o parecer. o parecer. Quer abrir? Ainda não, né? Peraí, só um minutinho. Tem redação final de quem? Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreenda discussão e votação de proposições que a dispensa o apreciação do plenário. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei 1190-2019. Em discussão, o parecer. Em certa discussão, em votação, o parecer. Os senhores deputados com a prova vão permanecer como se enquanto. Aprovado o parecer da redação final. Passa-se a terceira fase do ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Passa, presidente dos trabalhos, o deputado... Ah, não, peraí. Antes de passar a presença, passa a leitura do deputado... O requerimento do deputado Caporizo seja formulado o voto de congratulações com honras ao cidadão Alisson de Jean pela atuação e ao evitar um roubo de bicicletas em seu condomínio no bairro Santo Antônio em Belo Horizonte. A atuação do morador repercutiu positivamente de forma ampla na mídia e nas redes sociais. É que seja dada ciência dessa manifestação ao senhor Alisson de Jean no gabinete do deputado Caporizo. Em votação, o requerimento, senhores deputados, com a prova permaneça com 50 aprovado. Passa, presidente dos trabalhos, o deputado Eduardo Zevedo considerando requerimentos de minha autoria para que eu possa fazer a leitura. Assuma a presidência. Devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura do requerimento. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve seja encaminhado ao comando da Polícia Militar pedindo providência para apurar a denúncia enviada a essa comissão em relação ao comandante da 4ª Companhia do 1º BPM que estaria desrespeitando a regra imposta pelo parágrafo 3º do artigo 15 da Lei nº 5.301 de 69, qual seja, as escalas ordinárias de trabalho dos militares serão publicadas em ciclos de sete dias, com no mínimo sete dias de antecedência e inseridos no sistema de dados da instituição para acompanhamento e controle. relata-se que, não obstante as escalas serem publicadas mensalmente, essas estão sendo retificadas todos os dias. A unidade faz as escalas precárias só para cumprir a lei e, posteriormente, dia a dia, retifica elas trocando os militares de acordo com a sua conveniência. Não conseguimos marcar um, abre aspas, não conseguimos marcar uma consulta com o dentista, pois não há previsibilidade. Só no mês de julho de 2024 as escalas foram ratificadas todos os dias sem nenhuma fundamentação, trocando os militares de turno e horário. A lei complementar o 168 de 2022 veio exatamente para que os policiais pudessem ter uma previsão. O segundo requerimento, seja encaminhado ao comando da Polícia Militar a pedido previdência para determinar de imediato o pagamento integral das diárias de vez dos policiais militares participando do treinamento policial básico TPB, hora realizada na sede 26 BPM em Itabira. As atividades abrangeram cinco dias e ocorreram no período de 7h30 às 17h. Desta forma, tendem visto que os militares são detentores do direito a serem indenizados do custo com alimentação e hospedagem é que contamos com apoio de espaço. Último requerimento, pedir providência para em complementação ao ofício PCMG 2219-2024 encaminhada a esta a esta casa em resposta ao requerimento 5519 indicar o fundamento legal do ofício PCMG gabinete 6093-2025 que remeteu à corredoria da Polícia Civil o procedimento contendo um volume de 207 folhas numeradas referente à suposta ameaça de integridade física à delegada de polícia Larissa Belo Fernandes Marçal da Cunha. Esses são os requerimentos, senhor presidente? Coloco em votação os requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Devolvo a presença do deputado Sargento Rodrigues. Presidência, gostaria de passar a palavra nesse momento ao deputado Eduardo Azevedo para as suas considerações. Sr. Presidente, muito obrigado pela sessão da palavra. Desejar aqui uma boa tarde para todos que nos acompanham, os deputados aqui presentes. Sr. Presidente, parabenizar a vossa excelência também pelo excelente projeto, pela excelente redatoria do projeto da lei Sargento Roger Dias, onde nós aqui como Assembleia Legislativa estamos trabalhando cada vez mais para poder proporcionar políticas públicas de segurança para a população que se sente insegura em muitas situações. Mas o que me deixa preocupado é, voltando ao assunto da descriminalização da maconha, onde o STF, algum tempo atrás, simplesmente desrespeitando a autonomia do Congresso, liberou o porte de maconha para 40 gramas. E agora vem aqui uma notícia que me deixa muito preocupado, porque conforme a decisão de liberação do porte de 40 gramas de maconha do STF pode beneficiar entre 8 mil e 19 mil presos. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que essas pessoas que foram presas por porte de droga, de maconha, vão pedir revisão processual e, depois dessa decisão estúpida do STF em liberar o porte de 40 gramas, nós estamos correndo o risco de promover um desencarceramento em massa, onde entre 8 mil a 19 mil marginais podem voltar para a rua. E a pergunta é a seguinte, como fica a população de bem? Como fica o cidadão de bem ao ser realizado nessa possível revisão processual um desencarceramento? Os dados do IPED dizem o seguinte, o STF decidiu que a descriminalização da maconha é o caminho a seguir. Que caminho é esse a seguir? Liberar vagabundo novamente? Porque, para mim, na minha opinião, o único local que tem inocente preso é lá no zoológio da Pampulha. Dentro das penitenciárias só tem gente boa, não é? Isso aí é o caminho a seguir. Uma medida que pode beneficiar entre 8 mil a 19 mil pessoas envolvidas em crimes relacionados ao uso de droga. E a pergunta é o seguinte, estamos prontos para lidar com as consequências disso? Será que realmente existe efetivo da polícia militar, da polícia civil para poder combater se isso acontecer, esse desencarceramento? Então, nós vemos aqui mais uma decisão estúpida, arbitrária, do STF que vai acabar impactando novamente e diretamente a segurança das pessoas de bem que frequentam as ruas e as vias públicas. Nós acabamos de aprovar aqui a relatoria de um projeto em homenagem ao sargento Roger Dias que foi vítima de um assassino, de um marginal que estava no momento de saídinha. E agora aqui, possivelmente, entre 8 mil a 19 mil desse tipo de pessoas vão estar novamente na rua. Então, a pergunta aqui ao STF se realmente esse foi o caminho mais sábio a se tomar dentro do Brasil. Literalmente, promovendo a insegurança dentro das ruas. Obrigado, presidente. Presidência, considerando que há outras comissões também para serem abertas aqui, aproveitando o quórum, difícil nós termos enfrentado aqui a dificuldade. a presidência suspende os trabalhos da Comissão de Segurança Pública, mas antes, porém, agradece ao deputado Guilherme, José Guilherme, deputado Rodrigo Lopes, inclusive, que nos auxiliou, deputado Coronel Henrique, deputado Roberto Andrade, que chegaram em tempo para poder a gente abrir e votar esse projeto importantíssimo do deputado Bruno Engler, projeto esse que teve um projeto meio anexado, que será a futura Lei Roger Dias, em memória e em respeito à morte do nosso colega sargento, que foi brutalmente assassinado em janeiro deste ano e que, inclusive, motivou o próprio Congresso Nacional a acabar com as famigeradas saídinhas, beneficiando assassinos como o assassino do Roger Dias. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Obrigado, sargento Rodrigues. Sim. Beleza? Vou abrir a segurança. fazer um comentário aqui sobre a cobrança que eu preciso fazer do comando. Não deu tempo porque o negócio tem que encerrar, despender para as outras abrirem. Abriu? Estão reabertos os trabalhos da Comissão de Segurança Pública. Eu queria apenas aqui deixar registrado aqui nos anais da Comissão de Segurança Pública da Assembleia de Minas, que depois, deputado Zé Guilherme, deputado Roberto Andrade, de muito cobrar do comando geral da Polícia Militar para que não determinasse a obrigatoriedade do policial militar utilizar o próprio celular que ele adquire com seus recursos, a sua internet, a sua capacidade de armazenamento do banco de dados, que a polícia estava impondo o dever dele estar. Primeiro em grupo de WhatsApp da Polícia Militar sem que não haja a contrapartida do governo do Estado. E depois de muito cobrar, deputado Zé Guilherme, vossa excelência, vai acompanhar aqui a decisão, o memorando 3078.2 de 2024 do Estado Maior da Polícia Militar publicado agora dia 5 de agosto de 2024. Eles chegaram, inclusive, deputado Zé Guilherme, a publicar os próprios requerimentos da Comissão de Segurança Pública, coisa que eu nunca tinha visto, mas eles chegaram a publicar o requerimento 7396, 7638, 9764, ou seja, publicaram, e 9414, publicaram quatro requerimentos. E o item 4 deste memorando, porque eles são, eles adoram o memorando, é uma cultura interna, diz o seguinte, conforme previsto na resolução 4787 de 9 de abril de 2019, a Intranet PM é o portal virtual voltado ao público interno da instituição, acessível somente por pessoal autorizado, mediante credenciais de acesso no qual estão hospedados diversos sistemas institucionais. Cinco, o módulo de mensagens do painel administrativo constante da Intranet PM, criado para atender as necessidades institucionais, é o sistema de comunicação eletrônica organizacional, formal e oficial da PMMG. Mais adiante, outro trecho, o item 8, é importante que a instituição utilize diversas estratégias de comunicação interna, facilitando as tratativas dentro do canal de comando, no entanto, é primordial que as comunicações institucionais sejam realizadas pelos meios oficiais. E o item 10.2, diz o seguinte, os anúncios de ações, atividades durante o serviço operacional devem ser realizadas via rede rádio, os quais devem ser inseridos nos históricos de chamadas do sistema de controle de atendimento e despacho, CAD, pelos policiais militares escalados no centro de operações da Polícia Militar, o COPOM, nas salas de operações das unidades, a SOU, ou salas de operações da fração, a SOF. E aí, também no item 10.4, diz o seguinte, as comunicações relativas às atividades de coordenação e controle exercidas durante o turno operacional devem ser realizadas por canais oficiais, sendo vedado o anúncio de serviço através de aplicativos de mensagens instantâneas e similares. Vou repetir, as comunicações relativas às atividades de coordenação e controle exercidas durante o turno operacional devem ser realizadas, devem ser realizadas por canais oficiais, sendo vedado o anúncio de serviço através de aplicativos de mensagens instantâneas e similares. 10.5. As determinações contidas nesse memorando não se aplicam quando da utilização de aplicativos e de telefonia móvel para atender as demandas de serviços policiais militar com uso de recursos institucionais, entre parênteses, aparelhos e ou serviços de telefonia e dados móveis. Ou seja, no caso do coronel, do tenente coronel, eles têm o celular pago pelo Estado. Então, essas recomendações não se aplicam porque o Estado custeia, vai estar custeando o aparelho e a conta. Mas eu quero aqui deixar claro que eu recebi duas denúncias recentes, uma da quarta companhia aqui do primeiro, BPM, que estão cobrando ainda anúncios via aplicativo de WhatsApp do celular particular dos policiais militares. É necessário que o comandante da quarta companhia do primeiro, BPM, aqui na capital, cumpra o memorando do chefe do Estado-Maior da Polícia Militar e também da sexta companhia independente. Sexta companhia independente. Então, são duas frações da Polícia Militar que estão descumprindo uma ordem do chefe do Estado-Maior da Polícia Militar. Fruto de muito trabalho desta comissão de persistência, porque o comando insistia em cobrar ao arrepio da lei, em cobrar ao arrepio da lei que policiais militares integrassem. Grupo de WhatsApp utilizassem o seu celular, a sua conta telefônica, a capacidade de armazenamento de dados, sem o Estado estar custeando tudo isso. Teve um caso aqui específico lá de Patos de Minas, onde o capitão, comandante da sétima CIA PRV, ele não só determinava os anúncios, o envio de fotos, de vídeos, de placas, tudo pelo WhatsApp do policial militar, ele também determinou que baixasse três aplicativos no celular do militar particular, um deles do DR, para que o policial militar pudesse fazer as multas através do seu próprio celular. Então, um absurdo. E isso, inclusive, provocou a convocação do comandante-geral da Polícia Militar aqui na comissão. Então, para fazer aqui a denúncia, comandante da 4ª Companhia do 1º BPM em Belo Horizonte, comandante da 6ª Companhia Independente, o BGPM, 61 de 8 de agosto de 2024, traz o memorando 30078.2 barra 2024, do chefe do Estado-Maior, só determinando que, a partir dessa data, está proibido a comunicação via aplicativo de WhatsApp ou semelhante, que não sejam os canais institucionais da Polícia Militar. Eu espero que a nossa fala chegue até os determinados comandantes. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, amanhã, às 14h15. e encerro o trabalho. Muito obrigado.